ele veio só com um pouquinho de fome hoje é coisa que eu tô de dieta fala gente boa bem vindo ao canal do casal nascimento eu sou a ana cabelo curtinho e eu sou julgo e to morrendo de fome e esse aqui é o primeiro vídeo do ano então feliz ano novo e vamos comer muito esse ano em julho opa com certeza então se você é novo por aqui e gosta de vídeo com muita comida já se inscreve pra ficar com a gente o ano inteiro né julio já se inscreve e também já deixa o like pra gente trazer cada vez mais vídeos um mais legal que o outro hein e lembra de interagir nos comentários que a gente sempre tá lendo os comentários eu gosto muito de ver a carinha de vocês nos comentários é se você comentar na primeira hora é garantido que você vai ser respondido hein vamos que é isso aí galera estou aqui no restaurante formosa que tem self-service na verdade self-service por quilo então hoje é dia de enriquecer o self-service em vou pagar um dp por quilo ajudar o local vai dar uns 150 reais mas tá bom e vale o vídeo bem legal e também ajudar né o estabelecimento local ao endereço completo daqui é vai estar aqui na tela para vocês nós estamos em são bernardo e se eu posso usar meu pratinho você vai ser expulso daquilo sim um Qual é o peso, pelo menos um centímetro? Um ano de 480. Meu Deus, meu Deus! É, o Ruiz Feijão é a maior coisa da vida. Já tava um período grande de dieta, eu tô com saudade. Tô até salivando. Nossa, e o cheiro aqui tá muito bom. Dá um cheiro de comida boa. Vou pegar um molhinho. Essa obra tá difícil hoje, hein? Não tem macarrão? Macarrão facilita fazer a montanha. Será que o seu pôr aqui ajuda a secar? Acho que ajuda. Vou jogar farinha ali pra ver se dá uma... aquele lado depois. O menino veio com fome. Ah, eu tô comendo a mão também, hein? Já tá até repondo mais, Júlio, ó, pra você comer. Aí sim, eu tava esperando o pastel já. O maior prato que eu já vi aqui que eu vim comer foi esse aí, viu? Aí sim. Hoje eu quero fazer o maior prato de São Bernardo. Acho que você atingiu a sua meta aí. Acho que tem um quilo e meio ainda. Bom apetite. Valeu, hein? Obrigada. Vou pegar na mão, meu. Tô querendo empurrar aqui, ó. Ficou bonitinho, ó. Não cai. A batatinha tá caindo aqui, ó. Esse molho aqui é bom. Nossa, é que é doce? Acho que é folhinho de primavera, né? De chocolate doce. Ah, vem pra cima. Vai junto. Vai junto. Ele tá com fome. Ele veio com um pouquinho de fome hoje, é que ele treinou. Eu tô filmando. Eu tô filmando você que quer linda. Obrigada. Ô, meu ringue. Ah, você gosta, né? Cebolinha. Amor, respira no prato do camarada aí, ó. Ele viu? Eu acho que ele veio. Ele veio só com um pouquinho de fome hoje. Hoje é fome, né? É forte. É que hoje eu tô de dieta. É, acho que não vai caber mais. Acho que não chegou nem na metade ainda. É verdade. Ainda tem que ter o sushi. Lembrando que eu higienizei a bandeja, hein, gente? Já tô suando pegando, imagina comendo. Vou pegar só dessa carne aqui, que é mais tranquilinha. Bora pegar um sushi pra fechar. Não tem ideia de quantos quilos tem, só tô montando. Depois a gente descobre. Depois a gente descobre. Eu quero ver como que ele vai chegar lá pra pesar esse prato. Só isso que eu quero saber. Também quero ver. Como que ele vai pesar o prato. Vamos lá. Tomara que dê certo aqui. Pratinho do moço. Dois quilos e meio. Dois quilos e meio. Dois quilos e meio. Dois quilos e meio. Ficou bonito o pratinho do moço? Ficou lindo. Tomara a Deus que ele consente de comer tudo. Ah, é? A senhora já viu um prato desse tamanho aqui, não? A senhora já vi na vida. Todo mundo já viu o seu prato, Júlio. Júlio, é bom que ele começa a suar antes e depois... Já tô suado antes. Não, eu vou pensar pra falar que você sua comendo, você já tá suado. É? Você acha que o moço vai conseguir ou não? Que que você acha? Olhando assim o pratinho dele. Eu acho que ele vai conseguir. Quanta... Opa! Tá nervoso. Ele tá bravo de fome. Olha, você vai dar de novo. Olha, você vai dar de novo. Pode ser bom. Vai ser bom. Só o pratinho. Só o pratinho. E é isso aí, galera. O rei do bandejão está de volta. Mais um desafio de self-service. Vamos lá, gente. 15 mil likes pra fazer cada vez mais desafios assim de self-service. Fazer um com mais frequência no canal até duas vezes por semana. Então é isso, galera. Eu tentei fazer um pratão. Queria pôr até mais coisa, mas já tava começando a cair. Então deixei assim mesmo. Vocês podem ver que, na verdade, é um prato com mais variedade de comida que vocês já viram. Tem one ring, pastel, sushi, carne de panela, arroz, feijão, farofa, batata frita. É muita coisa. Então pode ter certeza que é o maior prato de São Bernardo. E nesse pratinho aqui eu tô pagando 115 reais. Homem! Anthoc Scoe! Pura de Highsmitho! Humm! Paulo Coe! �도 caina também! Muito first known! Branco Coe! colored elseochital. Também também! Potato. Presidente too! E nós temos um pastel. Essas duas são duas, eu vou deixar para o final. Vou jogar da carne. Está uma coisa boa, hein? É isso, pastel e carne já foi. On the rings. Torresmo. Nossa, que delícia. Isso aqui. Torresmo também. Um chocolate no meio. É isso, começar de novo aqui. Ficou cheio de novo. Já foi tudo a mistura. Gente, tudo uma delícia, hein? Vale a pena. Acelera aí. Se embora. Está acabando. Ai, ai. Ganhei a capacidade, é o calor agora. Vocês estão abismados com o moço comendo? Sim. Estou admirando. Admirando. Está com muita fome o menino. É o menino da frioz. Ele está comendo só frango e legumes. Hoje ele veio comer. Não, não sei se vai para mim. É animado. O mês. É o mês. A comida do mês. Amém. É animado. Está animado. Come. A gente pode ir na sua casa? Fazer a ceia lá? Come a ceia de ano novo lá na sua casa amanhã. Vamos, Julio. O pessoal está perguntando se você vai comer tudo. Já até convidaram a gente para a ceia de ano novo, Julio. Opa. Arroz é mais difícil que o macarrão. Arroz é mais difícil que o macarrão. Tem que ter a sobremesa, né? Ele merece. Ele merece. Está suane o menino. Suane. Lembrando que a higienese é uma bandeja, hein? E aí é demais para mim. Não dá para pegar mais. Sobremesa? Sobremesa. Sobremesa. E aí? Vamos lá. É isso aí, gente. Desafio concluído. Bandejão terminado. Foi um pouco mais difícil do que aqueles que tem mais macarrão, né? Arroz eu acho mais difícil. E aí teve bastante fritura também. A senhora está mandando para a sua filha. E achou que ele ia comer ou não na hora que ele montou o prato? Eu achei que não. Está feliz que ele comeu tudo? Estou feliz. Se eu tivesse uns 4 ou 5 desses por dia... Ia ser bom, não é? O comércio ia ficar feliz. Já podia fechar as portas. Então, pessoal, vem almoçar aqui no restaurante Formosa. Aqui no São Bernardo. Eles serão bem recebidos. A comida é gostosa? Deliciosa. Muito boa. E a variedade é imensa, né? Muita coisa mesmo. Bem legal. Aí ele pegou esses dois. Que coisa bonita. Com prestígio. Parecia uma barra de chocolate. É chocolate só, eu acho. E um sonho de volta, gente. Para italiana. Ah, que delícia. Começar com... Poxa, eu abri e não sei nem o que é. Esse é avelã, o de cá. Esse que está na sua mão é ninho trufado. É isso, gente. Sobremesa, né? Sempre tem espacinho. Muito bom. Nossa, a sobremesa aqui também é sensacional, hein? O mesmo prestígio aqui no meio, agora, a barra italiana. Diferente, né? Olha, mostra o esporte. Bonita. Nossa. E é isso aí, galera. Lembra da meta de like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui para assistir mais vídeos assim. E é isso. Até mais. Mais dois vídeos super tops aqui embaixo, hein? E é isso aí. E é isso aí. Olha, olha.